E o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro, disse que voltará ao Brasil em março para liderar a oposição ao presidente Lula. Ele mencionou a data em entrevista ao Wall Street Journal e afirmou, segundo o jornal, que o movimento de direita no Brasil não está morto e vai continuar. E aí, Ana, nós comentamos, o ex-presidente Jair Bolsonaro havia mencionado algo parecido na semana passada no podcast de um jornalista norte-americano. Está na hora de Jair Bolsonaro voltar ao Brasil? Acho que está na hora, não é, Paula? As pessoas, muita gente continua mobilizada na política. Muitas pessoas desanimaram diante de um processo eleitoral bastante estressante, conturbado, nebuloso, não muito claro. Depois veio o 8 de janeiro, mas o presidente precisa voltar. E por mais que as pessoas, as forças, outras forças na direita condenem o bolsonarismo, ele é um personagem, um líder dentro da direita. E eu acho que é isso que a gente tem que importar dos americanos. Tem coisas que não dá para a gente importar, mas tem coisas que a gente pode. E essa aura de ter uma grande sombrinha com várias vertentes da direita no Brasil, a gente pode ter isso. Perguntei até para o senador Girão, na entrevista que ele nos concedeu semana passada, se o Partido Novo, de repente, seria esse, quem sabe, ter a área do Partido, já que ele é inimigo do Partido Novo. E eu conversei recentemente com o próprio presidente do Partido Novo, o Eduardo Ribeiro, ele disse que é uma possibilidade isso acontecer no Brasil, conservadores, libertários, liberais. Porque a verdade, Paula, é que a direita ainda bate muita boca em público no Brasil, acaba queimando aí, colocando fogo em pontes, que seriam importantes para o futuro. E o presidente Bolsonaro, ele é uma liderança importante. Muita gente pergunta se ele seria preso, se ele voltasse ao Brasil. Eu acho isso muito difícil de acontecer, até porque se o presidente Bolsonaro fosse preso, eu acho que isso o colocaria num posto de mártir, e alcançaria um caminho até mais forte, mais virtuoso do que os oponentes gostariam. Mas eu acho que existe uma possibilidade deles tentarem fazer o presidente Bolsonaro se tornar aí uma figura política ilegível. Há 16 ações no TSE em relação ao passado político dele. Eu acredito que, tornando-o ilegível, isso pode, eles podem pensar que isso ajudaria a oposição. É uma tentativa que, até hoje, aqui nos Estados Unidos, ela segue numa linha bem forte com o ex-presidente Donald Trump. E a gente sabe que essas táticas, elas são importadas pela esquerda brasileira. porque isso é muito fácil de errar o futuro.